Já que você chegou animado, vota na nossa enquete. Quem tem que ser titular absoluto no ataque do Corinthians? Emerson. Só um. Emerson, Guerreiro e Pato. Não, um titular. Absoluto. Tem as opções pra você escolher. Pato. Pato. Pato mais 10. Pato mais 10. É porque Pato, pra mim, eu sempre achei assim, se o Pato não se lesionasse durante sua carreira, pra mim ele era um dos cinco melhores atacantes do mundo. Não é porque veio pro Corinthians agora, não. E graças a Deus, eu tava jogando aí, tá tendo uma sequência de jogos. E pra mim, o principal jogador do Brasil, depois do Pato, é o Neymar. Depois do Pato, o Neymar? Quer dizer, o Pato tá na frente? O Pato inteiro não tem ninguém, tá na frente. Pô, louca. Jogou no Mila, jogou o Liga dos Campeões, já foi pra Europa. O negócio do Pato só eram lesões. E graças a Deus, aqui no Brasil não tem isso. Por exemplo, eu joguei na Itália. Na Itália você machuca, você pega o Jornal Correio da Laceira, vai lá, você machucou o tornozeiro esquerdo, o cara tá fazendo ultrassão no direito. E depois você vai pra casa. Aqui não, medicina esportiva, você me fala, medicina esportiva no Brasil, pra mim, é a melhor que tem. De recuperação de jogador. Aqui, você machuca, você vai pro hotel, fica três períodos com o cara lá, concentrado com você, e volta mais rápido. Lá na Europa não tem tanta necessidade de você voltar tão rápido. Aqui é personal físico, né? Você fica lá, pô. Você termina o almoço, tratamento. Aí, termina a janta, tratamento. De manhã cedo, tratamento. Graças a Deus, o Pato tá recuperando, porque é Copa do Mundo, a gente precisa de um atacante como o Pato. Bom, a gente vai dar as opções pra você votar no nosso inquérito. Lembrando, falando do programa, os dois mais votados, a gente forma um ataque, né? Pelo menos com dois atacantes aí, pra dizer quem é o principal, e que o segundo forma a dupla de ataque que você prefere pra jogar no Corinthians. Concorda com o Vampeta, Helena? O Pato tá na frente do Neymar? Palavra do capeta, assina embaixo. Assina embaixo? Você acha que o Pato tá na frente do Neymar? O Pato é extraordinário, é um jogador extraordinário, que foi vítima de uma série de lesões, que não permitiu que ele deslanchasse na carreira. Mas a hora que... E a proposta dessa questão da medicina esportiva, o Brasil há algum tempo está anos luz à frente da Europa nesse quesito. Sendo que hoje mesmo eu tava ouvindo o Pato no rádio falando, e ele dizia que lá, no Milan, a fisioterapia enfatizava a força, e que aqui ele tá sendo enfatizado a agilidade e energia, quer dizer, e velocidade. Quer dizer, que é realmente o que interessa pra um jogador como o Pato. Os aparelhos agora modernos, hoje graças a Deus os clubes estão tendo mais um pouco de dinheiro pra poder trazer de lá e ficou muito mais fácil. O Luiz Ademar vai voltar na nossa enquete. Vamos passar aqui a opinião do Renato, aqui no nosso Twitter, na Arena Sport TV. Tá falando assim, depois do jogo de hoje, que vai acontecer hoje do Corinthians contra o Tijuana, vão questionar se o Pato é melhor que o Neymar. Tá falando aqui, um pouquinho antes do programa começar. O Pato é muito melhor que ele, atua nas três funções, diz aqui. O Renato, você acha, Ademar, que o Pato tá acima do Neymar? Não é exagero? Não, eu acho que as opiniões merecem ser respeitadas. Eu entendo também, se fosse votando na enquete, o único craque de todos ali, todos são grandes jogadores do Corinthians, tem um elenco fantástico lá na frente, mas o único pra mim que é um candidato, assim, disparado a uma vaga no time titular, é o Pato também, que eu acho ele acima da média. Entendo que o Pato, até como o Vampeta disse, Liga dos Campeões, Campeonato Italiano, já disputou várias competições internacionais, ele é mais experiente. Mas eu, eu entendo que o Neymar é mais bola que o Neymar, que o Pato. Jogaria os dois fácil na minha seleção, Pato e Neymar, seria um ataque fantástico. Eu, particularmente, prefiro o Neymar. O Vampeta disse que o Neymar era, que o Pato era melhor que o Neymar? Foi isso que eu estou perguntando. Ah, não, aí eu, então, deixou retificar. Eu concordo com metade do que ele disse. Se você assinou em baixo, agora vai ser difícil ver o Neymar. Ah, o Capeta já foi o Capeta. O Capeta já foi embora, o Capeta já foi o Capeta. Não, o Capeta eu gostei de agora. Não, o que é? Isso é demonizar a verdade. O Neymar é melhor que o Pato. O Neymar é mais completo, mas tem mais recursos, tem mais... Diga que defesa pra você, Vampeta, que disse que o Pato está acima do Neymar. Vou ser muito simples, o futuro a Deus pertence. Os dois são craques, eu acho que um é mais do que o outro. É. Eu acho que o Pato é mais. A dupla de ataque tem que ser esses dois aí mesmo. Mas a qualidade do Pato, cada jogo que passa, a batida da bola, a chapada, o domínio. O Neymar tem isso tudo também. Mas eu acho que o Pato já está na frente, já jogou Liga dos Campeões, jogou no Mila. Eu vi um gol do Pato, ele em forma contra o Barcelona, que ele deu... Esse negócio do... Eu viro e mexo, estou ouvindo o treinador aí, diz assim. Ah, o Neymar te via aí mesmo pra Europa, porque lá ele vai aprender taticamente, não sei o que e tal. Eu pergunto. O treinador está no Brasil, são os cobras, hein? Ele tem que ir pra aprender tática lá? Porque quem tem que ir pra lá é o treinador. Porque o treinador brasileiro que tem que ir pra lá aprender tática. Porque o Neymar joga aqui. Se o treinador daqui não é capaz de fazer com que ele evolua taticamente, quem tem que ir pra lá é o treinador, não é o jogador. Eu não sei se a cabeça de alguns jogadores mudaram, mas assim, no tempo que eu joguei, eu só saí do Corinthians pra ir pra Inter de Milão por causa do dinheiro. Os jogadores só sempre pensam pra Europa, ninguém pensam pra Europa pra dizer que... Primeiro vai logo pra pensar no montante, que é euro, e se dá logo bem. Esse negócio de ser melhor do mundo, como é que você vai riscar que você vai ser melhor do mundo? Ah, o Neymar tem que sair daqui pra ver se ele vai ser o melhor do mundo. Como é que você vai saber se você vai chegar lá, por exemplo, pegar um Barcelona em uma fase, ou um Real Madrid, ou um Milan naquela fase, você tem que ganhar a Liga dos Campeões, você tem que ser campeão italiano, e ser ainda de tudo o melhor jogador do time. E fazer com que toda a Europa e o mundo todo te ache melhor. É tudo papo furado. O Neymar já ganha muito bem aqui no Brasil, acho que ganha até mais no Brasil do que indo pra fora. Já é uma estrela aqui, eu acho que não tem necessidade. Agora, se eu quero que quiser fazer uma aventura, eu já tô muito bem de vida. Pra mim é interessante da minha carreira pessoal. fazer uma ida à Espanha, uma ida à Itália, como fundo de crédito. Eu nem achava que alguns jogadores lá mesmo podiam, por exemplo, eu sei que se o Robinho abrir mão de estar no Mille e vem aqui pro Santos, o Robinho vai pra Copa do Mundo. Vai porque aqui no Brasil ele deita, jogando junto com o Neymar, com o André, ele sempre deitou. Agora ele não quer abrir mão do salário, que não é o mesmo. Pra ele, o Robinho não é o mesmo. Mas aí não seria uma ilusão pro futebol brasileiro ter um principal jogador que tá jogando aqui, e aí você tá falando que o nível aqui fica menor e ele acaba se aproveitando disso? Não, porque aqui é a qualidade de... Por exemplo, eu vi o Robinho entrando ontem no jogo. Aqui ele... Quando o Robinho veio aqui e jogou junto com o Neymar e o André, eles fizeram um estrago. Chegou o nosso time em 2010. Foi o campeão da Libertadores. Brincando, sobrando. Ganharam a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil e o campeonato Paulista. E o Paulista, né? Então... E sobrando, sobrando, os três se divertindo. É porque aquele time ficou só seis meses. Depois ele foi desmontado, né? Mas era um espetáculo. Foi o melhor time do Brasil dos últimos anos. Agora aí você fala assim, também é um risco o Neymar e agora pra Europa. Eu acho que o principal atleta nosso vai agora pra Europa. Daqui a pouco chega lá, fica no banco. Aí... Até se adaptar... É. Fica aqui depois da Copa do Mundo. Falta menos de um ano e meio. Depois quer fazer uma aventura na Espanha, não sei, qualquer lugar. Aí vai e faz. Tem que ficar aqui porque... Pega um banco lá e os caras lá não tem isso não. Quando você vai pra um Real Madrid, um Barcelona, um Mila, todo mundo tem nome ali. Você fica na cadeirinha, assim, não joga bem. Eu tenho que retificar aqui quando eu disse que o treinador brasileiro precisa ir lá pra aprender. Porque muitos deles vão lá e voltam e não aprenderam nada, viu? Volta do mesmo jeitinho que foram. Tô corneta hoje, hein? Tô. Eu já tô cornetando. Tchau, tchau, tchau.